Menina bonita Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá, companheiro Do fato rasgar Não estendas a mão Foge do passar E os homens fizeram um acordo vingar Acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo 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 Alá a vozinha, poetas, pastores Estudantes, ministros, frameiras, doutor E os homens fizeram um acordo final Acabando a pó, acabando a guerra, viver em amor Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo